Oi pessoal, tudo bom com vocês? Olha aqui o que eu estou colhendo. Fruta cabeludinha ou jabuticaba amarela. O pé está bastante alto, não tem muito jeito para mim, porque eu sou baixinha, mas estou tentando pegar. Quero tentar pegar aquele galho lá, vou tirar desse galho aqui primeiro e vou tentar pegar o de lá. Agora eu vou tentar puxar aquele outro galho. Consegui, 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 mas ele ainda está meio verdinho, acho que eu não sei se eu tiro. Tanto que cai para o chão, nossa, está caindo muito para o chão, tá? Eu vou levar para as meninas amanhã no serviço, porque elas estão curiosas. Bom, meus amores, desculpa eu estar falando baixo, tá bom? Ai, não dá para pegar não. O galho escapou da minha mão. Já está acabando, aqui já está acabando, aí tem o outro pé lá, né? Que eu já mostrei para vocês. Mas só esse aqui, tá bom? É só para elas matarem a curiosidade. Ó, para quem não conhece, esse é um pé de cabeludinha, ou jabuticaba amarela. Olha, tem esse pé aqui que ainda está carregadinho. Esse aqui eu não vou pegar agora, não. Bastante, não vou pegar não, porque tem uma moça ali embaixo que ela gosta. Aí eu vou ver se ela vem, se ela vir, eu vou dar para ela. Ela está na neta dela. Deixa eu pegar mais uns aqui. Nossa, madurou tudo de uma vez. Meus amores, eu não vou pegar mais não. E é isso, eu só queria mostrar para vocês a minha colheita de jabuticaba amarela. Ou cabeludinha. O negão está ali. Né, negão? E é isso, amores. Que Deus abençoa vocês, tá? O resto das crianças...